Por que os caras tão me chutando aqui do nosso time, né? Porque você é burro, cara. Que isso, cara? Para de catedrotecar, velho. Foca em matar os inimigos, não em macaquear aí, velho. Meu Deus, velho. Aí, mano, o que você quer que eu faça? Os caras vêm me matar e eu não posso evitar, velho. Ah, se espalha aí, galera. Se espalha aí que eles vão jumpar a gente de todos os lados possíveis, velho. Joga junto, mano. Viu um aliado precisando de ajuda, joga junto, velho. Cuidado pra não levar dessas lanças. Tenta pegar lança também, mano. Aqui, pinguim, é a sua esquerda, ah. Aqui, pinguim, é a sua esquerda, ah. Ô, pinguim, durante o combate você tem que focar em os caras que estão de costas pra você, velho. Eu não sei, velho. As flashes são ruins nesses jogos, a mira não. Ai, pega ele. Isso. Ai, tamo ganhando, cara. Joga junto, joga, 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 joga. O que dá em melee level 3, o quê? O que é? O que é? O que é? A gente todo mundo tem que pegar lança. Olha os top frag ali, olha os top frag. Vamos lá aí pra esquerda, ó. Pegar os caras que estão vindo pra esquerda. É mim mesmo. Eu, velho. Eu fui inspired by the standard. Vai pra esquerda aí, esses três babando aí. Ah, você ganha dinheiro fazendo isso aqui, velho. Clica aqui pro standard. Vai matar eles. Vai matar eles. Vai matar eles. Vai matar eles. Nossa, zero flechas. Um total de zero flechas sendo atirado neles. Ah, Krook na Zemilia Buskey. Só reclama, cara. Cara na direita, velho. Ah, tô ficando na sorteira. Vou defender ele ali. A esquerda que perguntou se ia matar eles e me abandonou. eu não ia matar obviamente pega esses cara vai vai ó os que tá passando aí já empurra eles pro rio velho deixa eles empurrado no rio aqui na esquerda aqui na esquerda boa pingue você tá para o primeiro matei dois e aí eu não se os bufando a rapaziada aí velho é meu personagem ele fica Tá acabado agora Censa, censa Nossa, velho Bate nele, bate nele Bate nele, velho Bate, velho, os dois numa capa Caralho, tô cheio de dinheiro agora Tá devolvido, cara Aê, caralho Aê Poro, se enjeou todos Seu seu fango dela é você Rato, rato, rato e levai Putz, tem uns quatro aqui atrás Galera, mas cadê o regiment? Se junta aqui, velho Tranca esses caras da esquerda aí, ó Vai deixar o cara morrer sozinho, porra Ajuda o cara que tá sendo bombado ali na esquerda Socorro Aí, ó Aí, porra Atrás, atrás, vai, atrás Aí, caralho O Lucius salvou a cara ali que tava sendo bombado Aguenta vocês aí, velho A cavaria chegou Aí, eu vou tocar o bagulho, eu preciso de cover Dá cover aí, velho Ninguém dá cover, porra O Lucius, o Lucius, o Lucius Tá aqui o Lucius, tá aqui o Lucius Eu tô aqui no meio do mapa cheio de inimigos É justamente pra dar bônus É justamente pra dar bônus É justamente pra dar bônus Eu defendo a luz com a bandeira, foda-se Faz a shield wall aí Faz a shield wall aí, faz a shield wall Cuidado pra não conseguir levantar tempo quando eles aparecerem Fica atrás do Lucius Não, fica batendo no escudo que tá atravessado Vem pela esquerda aqui, galera Vem pela esquerda aqui Pior que essa armadura é de escudeiro mesmo, velho Aqui, ó, tem um cara na esquerda, junta nesse Deu um headshot no Bjorn Cuidado que tem um cara à costa aí na esquerda, velho Cuidado que tem um cara à costa aí na esquerda, velho Olha o cara à costa aqui, velho, socorro Junta, bate nele, velho Aí, caralho Aí, os dois da direita estão sendo engolidos, hein A gente tá muito separado, gente É isso, amigo Cuidado com esses caras da direita aí, galera A gente tem que jogar junto contra eles Caralho, que péssimo, hein, velho Esses caras tão vindo em costas, cara Não, amigo Eu tô bufando É um balanço também Aí, ó O Ney tá vivo, ó Vixi, não O que que tá de cavalaria, mano? O Ney vai nem... Mas ganha, velho O Ney vai com tonalidade feliz O Ney vai com tonalidade feliz Eu sou rabão também, ó Ou se tiver aquela pedra apagando aí, velho É o poder É o poder do pau, né, cara Tick power Pode cair, pode cair Aqui, ó, todo mundo começa a bater nos escudos Aqui, a gente tá no local de poder Aqui agora, ó A gente tem que ver esse local de poder, ó Fica parado pra apertar Bateu nos escudos aqui, né Vai com tonalidade feliz Ué, vamo pegar esses pelado aí, vamo pegar esses pelado aí Dá cobra aqui em mim, dá cobra aqui em mim, ó Tô botando bagulho Ninguém dá cover, velho É uns filhos de uma puta Meu regiment de filhos da puta Eu soltei uma lança, velho Não dá não Quer dizer, uma bandeira Por que o engenho com aguda separado? Pepegue? Verá que esses cavalos que é um caminho pra caralho, hein Mas, cara, eu tô com a linha aí, você é atrás aqui Dei ficar Aqui, ó O CAB, pega o CAB, pega o CAB Eu tô chegando, ó Cuidado À esquerda, à esquerda Tem dois à esquerda Tive uns dereges, rapaziada Na trás, na trás Será que essas cá vem apelando pra caralho Estou indo, pingui Caralho, ai ai O cara com um planivete ali, velho Chuta, chuta, não mata, não mata Ah, tinha que ser, né, velho Tinha que ser Top frag, ele é level 5, hein Tem cave e costa, hein, cave e costa Caralho, olha o tanto de cave no time deles Socorro, Lussos, é muito cave Fota a justandarte, rapaziada Boa, joga na pedra, joga na pedra, galera Joga na pedra Jogando na pedra, fota Ué, eles tá tudo sem escudo Pega esses Hahahaha Olha os cave atrás da gente, rapaziada Caiu, 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 caiu Foram Matar de um rio, velho Caralho, cara Puxa um rio Abandonar nós aqui, pingui Ai, cês tá mais forte agora, hein, galera Tinha que te defender Tinha que te defender A do caminho É, tem que proteger, velho Tem que proteger o bispo aqui, cara Galera, aqui atrás Ajuda aí, ajuda aí, mano Nossa, velho Ó o cave, posta aí Tinha que bom no chão, pifletchota Aqui, Levi, posta, posta Puxa, a maioria tem cota de malha Ah, velho Ah, velho É, tem que ir ao Nobizag É o Nobizag É o Nobizag É o Nobizag Cê tá xingando ele aqui E aí, Levi, vai no cara, velho Vai no cara, vai no cara Oi, perdutas Esse é o grupo aqui, esse é o grupo aqui Peraí, eu tô indo aí onde cês dois tá, velho A do escarababa aí Cês dois Segurei, segurei Puxa A gente vai ganhar, caralho Aí, ó Vamo, vamo Bora Tô no mundo Faz shield wall, faz shield wall aqui Faz shield wall aqui, ó Faz shield wall e baixa o escudo Faz shield wall e baixa o escudo Só pro LARP Ele tá, ele tá bufando Ele tá procurando a vida dos caralho Vem, 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 vem Aquele duelo contra o boss bandido Mata ele chutando Aê, caralho Lucius Lucius musculoso, porra G901 G901 Luxemernen Fota Joginho ато Tô Fota acorda stud O que é isso?